Vale ter informações importantíssimas nesse momento, vamos acompanhar o que está acontecendo. Enquanto o Gerdau e Vibra tem recomendações de compra pelo mercado, enquanto a Gerdau está em baixa, podendo oferecer de repente uma excelente oportunidade de comprar uma empresa no fundo, segundo aqui alguns analistas, enquanto a Vibra vai se recuperando dos fundos, mas ainda tem muito para subir também segundo o mercado. Então já deixa o like no vídeo e se inscreva também no canal ativando o sino, tá? Quando observamos a Gerdau em relação aos topos que ela fez ali em 2023, ela vem caindo 30%, isso considerando os dividendos. Embora a principal receita da Gerdau seja os Estados Unidos, o principal foco de atenção neste momento está na China, a gente já vai falar sobre isso. Já a Vibra, por outro lado, fez topos em 2021, chegou a cair aqui horrores, batendo aqui quedas de mais de 50%, porém fez uma bela de uma recuperação e agora em relação ao topo lá de 2021, a queda é de cerca de 14%, mas o mercado acredita que ela ainda tem muito para entregar em termos aí de alta. Enquanto a Vale também preocupada com a China, evidentemente, mas a recuperação aqui recente do minério de ferro, a realidade do minério de ferro é um pouco diferente do aço nesse momento, embora ambos aqui tenham importância na China, e essa recuperação do minério de ferro não trouxe a alta devida para a Vale, por conta de ruídos políticos, a questão do Mantegui para a Vale, ou mesmo não indo, tem as ameaças que o governo vai fazendo, e a gente vai falar sobre isso também. Tudo isso fez a Vale vir aqui então aos 68 e pouco, o primeiro ponto bacana que eu já começo a olhar a Vale, mas óbvio, ela pode cair mais, seria até mais bacana ainda, e a gente vê ela voltando, quem sabe aqui em torno de 65, mas assim, só o tempo nos dirá. O fato é que a Vale está gerando ainda muito resultado e deve pagar bons dividendos. E vamos começar com a Vibra, que recebeu a recomendação de compra da XP, as ações podem subir 40%. Então a XP recomenda a compra da Vibra, considera que é o momento da empresa brilhar, embora existe algum risco ainda no horizonte, o setor de distribuição de combustíveis é um setor aqui um pouco sensível. Nos últimos 12 meses a Ultrapar teve uma alta de 120%, enquanto a Vibra apenas 50%, ficando então para trás. Eles complementam que não faz tanto sentido os múltiplos, nesse momento onde a Vibra negocia 12,1x seu lucro, enquanto a Ultrapar a 14,2%, sendo que desde 2018 a que está apresentando melhor ROIS é a Vibra, e nesse momento ela que está com o múltiplo ainda mais favorável. Mas também relembro que é um setor aqui que existe alguns riscos atrelados, politicamente sensíveis, sujeitos à regulação, tem a questão aqui da Petrobras podendo voltar ao setor de distribuição, aumentando a competição. Além disso, nós temos essa questão adicional aqui, que é exatamente o uso da marca. O posto do Petrobras não poderá mais se chamar Petrobras. A Vibra perdeu esse direito aqui de uso de marca, elas vão ter que trabalhar aí seu próprio nome. Mas eles têm tempo para isso, até 2029 ali é onde passa a perder esse direito de uso. Podemos ver esses 48% de alta nos 12 meses na Vibra, um PL de 3, um PVP de 1,97 e um Wild de 3,60. O PVP caiu bastante do topo, mas ele vem aqui se recuperando um pouco com a recuperação das cotações das ações. E as cotações se recuperaram por conta da recuperação no lucro da Vibra. A cotação acaba seguindo o lucro, no caso da Vibra ele vem acontecendo agora. E como a dinâmica aqui do setor de distribuição de combustíveis pode ser favorável mais à frente, pode ser que a recuperação continue ainda muito mais, segundo a própria XP nos diz. Podemos ver o gráfico aqui de Royce, mostrado pela BTG Pactual. Podemos ver que as empresas sofreram aqui, de roxo a Raizen, de verde a Vibra e de amarelo a Ipiranga, elas foram sofrendo. E agora elas vinham numa recuperação nesse trimestre. A tendência é que talvez possa continuar a melhorar. Lembrando aqui que a Vibra é uma empresa que tem mais frentes além da distribuição de combustíveis, mas eles acabaram aqui isolando essa parte de distribuição para a gente dar uma olhada. O resultado aqui em termos de EBIT também deu essa recuperada aqui, mas tem mais à frente para se recuperar. A gente pode ver que a própria foto aqui da Vibra em relação aos inventários, ao estoque, é o que aconteceu. Perdeu muito valor e começou a recuperação, mas ainda não compensam as perdas, inclusive. Então pode ser que continue essa recuperação aqui, da dinâmica favorável, inclusive com essa questão dos impostos, dos combustíveis que causou um impacto aqui nos inventários muito forte no primeiro momento e já voltou ao normal ali a questão dos impostos. Podemos ver o grande salto no EBITDA ajustado da Vibra. Aqui está em título de comparação o EBITDA aqui da frente de energia. Ela está aqui buscando crescer, mas ainda não é tão representativo. Mas tem um crescimento ainda para estar acontecendo aqui. Inclusive não é o momento adequado, vamos dizer, para se comparar, mas a gente já vê que o EBITDA começa a trazer um ganho bastante expressivo. A gente compara ali com o primeiro trimestre de 2023, foi de 48 para 91. Enquanto o B2B, como a XP nos disse, é uma empresa que tem uma frente B2B bastante bacana, que quase um B de EBITDA. Quando a gente compara aqui, dos 2,3 de EBITDA total da empresa, é bastante representativo o B2B. Enquanto a alavancagem da empresa está bastante tranquila neste momento. Gerdau, uma das corredoras a recomendar a compra da Gerdau nesse momento é Empiricus. Rui Hungra comenta que a recomendação dele não é fugir de empresas de commodities nesse momento. Muitas empresas acabaram ficando baratas com essa narrativa do mercado de ficar com a questão do fim das commodities e tudo mais. Eu acho coerente você atuar contra o medo do mercado. Então é um comentário correto. E a favorita dele neste momento é a Gerdau. A ação siderúrgica já desvalorizou 12% desde o início do ano, devido a esse pessimismo do mercado em relação à pressão que as siderúrgicas brasileiras estão sofrendo nas importações de aço da China e a queda do minério de ferro. O minério de ferro até que está relativamente resistindo bem ali. Está a bons preços, na verdade, ainda. Enquanto o minério de ferro não é o principal ponto nesse momento, e sim, na minha opinião, o aço mesmo. A questão do aço, que a China está produzindo muito aço, não está consumindo todo ele, está jorrando o aço para tudo quanto é lado. E para a China, ela está trabalhando ali no limite. Então, o que precisa acontecer é ou a China desacelerar essa produção do aço, ou ela crescer o suficiente para consumir o seu próprio aço. E o que poderia compensar um pouco aqui a questão do aço da China sendo jorrado aqui no Brasil, é o Brasil aumentar os impostos para a importação do aço chinês, ficando mais ou menos em linha ali com os países desenvolvidos, como Estados Unidos, Europa e tudo mais. Aí ia dar uma tranquilizada bacana aqui na situação Brasil e aço. Mas mesmo com esse desafio todo, Rui acredita que a queda no papel é exagerada, fez com que as ações da Gerdau ficassem a um patamar menor do que efetivamente valem, ou seja, elas estão baratas, e ele acredita em dividendos de até 10% em 2024. Então a gente já vai falar da visão da BTG da Gerdau, inclusive da possibilidade de dividendos adicionais na Gerdau, eu também vou falar aqui nos meus comentários, está em relação a dividendos, mas antes vamos olhar aqui alguns números, como por exemplo o Guarra nos diz que a margem está em 155%, indicando que a empresa em termos de PL e PVP está barata, PVP abaixo de 1, né? Podemos ver então que o PL neste momento está em 4,63, então PL baixinho, você não pode se enganar comparando com o PL histórico, porque está aqui, vamos dizer, destruído por conta de PLs negativos, que seria incorreto, teria que fazer uma limpeza aqui nesse PL, e aí você veria que esse PL de 4,63 está abaixo da média histórica, podemos ver aqui mais nitidamente, então pelo PVP, olha só, o PVP médio de 0,92 neste momento está em 0,74, com a empresa sendo lucrativa, e o dividend yield com a empresa sendo lucrativa voltou aqui a bons patamares, e tende a pagar bons dividendos, que é o que nós vamos ver agora. Então olha só, a BTG fez o seguinte comentário, alguns desinvestimentos que a Gerdau fez, acabam gerando valor, desinvestimentos bem-vindos, cerca de 4,5% do valor de mercado para a Gerdau, desinvestimento em participações de alguns ativos nas unidades da América do Sul, a Gerdau de Aqu, a Gerdau Meltadon, e por 325 milhões de dólares, o que equivale exatamente a 4,5% do valor de mercado da empresa, e foi vendido a um múltiplo maior do que a empresa está sendo negociada, um múltiplo aqui EBITDA de 4,8, enquanto a Gerdau está sendo negociada a um múltiplo de 4X. Isso permite então que a empresa reduza o endividamento e abra espaço exatamente para dividendos mais agressivos, minimizando preocupações aqui ao programa de investimentos da empresa, e é mais um movimento de simplificar a estrutura corporativa da empresa. Então essa redução na alavancagem pode possibilitar dividendos adicionais, reduzindo a dívida então para aproximadamente 3,9 bilhões, uma diferença de 2 bilhões em relação à meta aqui de 6 bilhões, o que poderia proporcionar dividendos adicionais, já além dos dividendos estimados aqui da BTG de 7%. E aí nós vemos lá então a Empiricus falando em dividendos em torno de 10%, mas eu não sei se eles estão considerando esses adicionais, a BTG falando então em dividendos de 7% mais uma possibilidade de um adicional de 5,3%. E aí a título de curiosidade, eu havia feito para vocês umas duas semanas atrás, a minha previsão de dividendos era em torno de 1,45 para a Gerdau, que dá hoje aí em termos de cotação 6,8 de Yield, e agora a BTG, o relatório deles mostra um dividendo de 1,48, que é praticamente igual ao meu, né? A título de curiosidade, a AGF+, tem um dividendo aqui diferente de 1,09, então temos aqui duas visões que estão mais parecidas, a minha e a da BTG, e a AGF com um dividendo um pouco menor aqui, e independente dessa situação aqui de dividendos padrão, vamos assim dizer, temos a possibilidade de dividendo adicional de 5,3%, segundo essa lógica aqui que a BTG acabou de nos contar. E considere se tornar membro do canal, aí você vai ter acesso a essa planilha de preço teto e de dividendos, que agora nós temos uma nova aba aqui, que é para ações de commodities e crescimento, mas nós temos também a tradicional ali, que são para as ações boas pagadoras de dividendos, então se torne membro e tenha acesso a essa planilha, além de vídeos exclusivos para membros. E falando aqui dos dividendos, nós temos então para a Gerdau 6,8% de previsão, para a Gerdau 3,723, para a Gerdau Hold eu utilizei a métrica aqui média de 55% do dividendo da Gerdau padrão aí, é o que nós poderíamos fazer porque oscila muito de um ano para o outro, mas a gente peguei a média aqui aproximada, e deu então 7,98 de yield nesse momento, para a Gerdau 4 para 3,728. Então aí fica aí a seu critério qual seria a melhoração, estamos aqui com um pouquinho mais de 1% de yield maior na Gerdau 4 do que na Gerdau 4, porém a Gerdau 4 ela tem uma liquidez muito maior, você pode, por exemplo, operar com opções com muito mais facilidade. E a narrativa do aço em torno das siderúrgicas brasileiras continua bastante desafiador, ainda em torno do aço chinês, conforme eu comentei com vocês, e o que vai determinar a disposição da China continuar desovando material para o mundo, é exatamente a reação do mercado interno, então se o mercado interno chinês se recuperar, eles vão ter mais consumo e vai parar de precisar ficar exportando tanto. A China então exportou 90 milhões de toneladas e o Brasil é o sétimo destino principal da China, o grande problema é que o Brasil é o sétimo destino, sendo que é um país que nem precisa ficar importando nesse nível aqui o aço chinês, diferente de você exportar para um país que de repente está precisando bastante de aço. Então entraram aqui no Brasil bastante aço laminado, tomando conta de mercado da CSN, Osiminas e Gerdau. E na semana passada o presidente da Osiminas, que já havia parado um equipamento em dezembro, ameaça que então de repente ter de parar o segundo alto forno se os níveis de entrada de aço estrangeiro continuarem no mesmo patamar. Dessa forma eles passariam a operar apenas com o alto forno, o que passou por uma grande reforma recentemente, que custou 2,7 bilhões no ano passado. Não é exclusividade da Osiminas, outras empresas siderúrgicas brasileiras têm parado algumas produções aqui em alto forno, de novembro e dezembro. Especialistas comentam que se a China realmente tiver aqui esses estímulos, se o mercado imobiliário chinês ganhar força e começar a ir consumindo seu aço produzido, eles passam a exportar menos. O analista disse que embora tenha tido um aumento de 40% sobre as exportações de aço laminados no Brasil, eles acreditam que os patamares de preço não estão tão diferentes para manter essa proporção toda. Então deve arrefecer, inclusive em termos de aço longo, o preço do aço brasileiro está em linha aqui com o mercado internacional. Existem algumas empresas que estão tomando aqui um caminho, vamos dizer, um pouco controverso. A CSN está aqui buscando, né, entrar com petições de abertura de processo anti-dupping no Departamento de Comércio Exterior de CON contra alguns tipos de aços oriundos da China. Então vamos exemplificar. O anti-dupping é até justo quando tem um motivo real por detrás. Por exemplo, vamos supor que a China realmente esteja injetando dinheiro nas siderúrgicas ou dando aqui um benefício desleal que vai fazer com que empresas brasileiras seja impossível competir com as empresas chinesas. Aí existe aqui uma força exterior do governo que aí fica super desleal, não tem como competir. Aí existe aqui uma taxa anti-dupping, que normalmente é uma taxa bastante forte. Os Estados Unidos, por exemplo, costumam aportar taxas malucas de 150%, 200%, às vezes até mais, para determinado aí tipo de produto que eles detectaram que a China está utilizando aí de dumping, tá? Então, é algo aqui, uma linha um pouco complexa. Tem que ter alguma certeza, senão é injusto aí para o mercado internacional que realmente a China não estiver fazendo isso. É diferente da China ir lá e incentivar o mercado imobiliário, aí tudo bem, né, do que você realmente ir lá e injetar, por exemplo, é algum benefício para as siderúrgicas. São situações diferentes. Vale. A Vale realmente está no meio de um tumulto aqui, né? O governo está fazendo muita pressão. Então, finalmente, aqui o nome do Guido Mantega foi descartado, mas a discussão aqui para quem será o novo CEO da empresa persiste. Eles anunciaram aqui uma reunião extraordinária. Há quem indica aqui que vai permanecer o Eduardo Bartolomeu, outros querem outro nome, enfim. Essa discussão prossegue, mas o grande ponto é que o governo aqui atuou como uma boa e velha máfia atua, né? Então, ameaçou colocar o Guido Mantega. Se não colocasse questões envolvendo as ferrovias, iriam trazer bilhões aqui de pagamentos para a Vale. Tinha as questões ambientais. As questões ambientais iriam começar a pipocar. Espero que não pipoquem, porque isso aqui seria péssimo pra trazer outras obras da Vale. Mas a questão da renovação das ferrovias já surgiu. Então, ao estilo da máfia siciliana, o governo vai lá e cobra, então, 25,7 bilhões da Vale por renovações em concessões nas ferrovias na gestão Bolsonaro. Então, coincidentemente, após o Guido Mantega ser descartado pela Vale, a máfia, digo, o PT, enviou aqui uma notificação à Vale cobrando 25,7 bilhões. Esses cálculos aqui levam como parâmetro a indenização paga aqui pela rumo da COSAM de 1,5 bilhões. Eles fizeram aí esses cálculos e querem cobrar uma continha aqui proporcional à Vale. Mas a Vale já assinou o acordo anterior e existe aquela coisa, né? O combinado não sai caro. Morgan Stanley comenta que, com base no acordo anterior firmado com a Rumo, o governo pode ter um caso pra cobrança. Mas, no entanto, o banco espera que a empresa defenda o seu acordo com a administração anterior. O encargo de 25,7 bilhões representa 9% do market cap da empresa. Nesse ponto, não sabemos quais seriam os termos potenciais saída de caixa se a empresa realmente tivesse que efetuar um pagamento. Isso aqui, pelas contas, 25,7 bilhões é muito alta. Na minha opinião, se a Vale não quiser essa renovação também, como é que ficaria? O governo, alguém ia pegar essa licitação? Eu acho muito estranho isso aqui, tá? Esses valores aqui estão muito altos. Um negócio aí bem... enfim. Então, estamos lá com 9% de market cap em risco aí dessa indenização aí a ser cobrada da Vale e temos aí uma nova indenização no caso da Mariana aí, a tragédia que aconteceu no governo Dilma, né? Onde, já disse várias vezes, não tenho nada contra cobrar empresas, mas sim a não cobrar pessoas físicas como elas deveriam. Deveriam ter várias pessoas físicas aqui presas atrás das grades. Cadê a perseguição dessas empresas aí se teria sido feita a justiça? Enfim, vamos ver aqui então as discussões, né? Na semana passada, o governo já havia condenado aqui a Vale, a Samarco e a BHP numa indenização de 47,6 bilhões pelo rompimento da barragem Mariana em 2015. Segundo a Vale, até dezembro de 2003 foram destinados 34,7 bilhões para ações de reparação e compensação na renova. Pelas estimativas do Morgan, os 47,6 bilhões dos estados aos juros equivalem a 110 milhões. Importante destacar que a Vale já tem provisionado também mais 3,2 bilhões de dólares em relação a Samarco. E aí existem algumas dúvidas aqui, né? A XP fez algumas projeções porque tem uma série de incertezas aqui. Essas novas indenizações vão substituir alguma anterior? Como é que fica? Eu já vou mostrar para vocês. Enfim, a XP então fez um range aqui de impacto negativo que pode levar essas negociações aqui na Vale, que pode ser de 3 até 12%. Então falta clareza. E se vira cenário de 12%, vocês já devem ter percebido pelo número que 12% é um número significativo, né? Então aqui está as possíveis provisões em relação a Samarco, né? Os impactos poderiam ser os seguintes. De 3% do valor de mercado no cenário 1 aqui na Vale, de 6,6% no cenário 2, 6,4% no cenário 3 e 11,7% no cenário 4. Mas falta algumas clarezas. A gente considera esses 3,2 bilhões, como é que vai ser o prazo. Enfim, só depois aí de tudo esclarecido é que teremos uma certeza maior. Mas nós temos esse impacto de 3 até 11,7% na Vale. O mercado já precificou boa parte disso ali nas rotações, mas vocês veem que se chegar a esse cenário de 11,7% com certeza as ações vão sofrer bastante. Ali no caso da renovação das ferrovias, também não acredito que vai chegar naquele cenário de 9%. Se também for chegar, eu acho que vai ter discussões no jurídico. Já foi assinado aí o acordo anterior e o governo não pode simplesmente falar agora vamos recalcular, mas a gente sabe como é o Brasil, né? E em meio a esse cenário todo, que é muito importante no Brasil, você conhecer como é que se opera com opções. Eu tenho meu curso de opções, link na descrição do vídeo, nos comentários fixados, onde você pode não somente aprender como fazer um dividendo adicional com as suas ações, mas nesse cenário todo da Vale, principalmente entender como aqui se proteger com uma possível queda forte na Vale. Temos inúmeros tipos diferentes de proteções e aí você tem que saber escolher a mais adequada. Não precisa também ser muito medroso em relação à Vale, uma empresa gigantesca, fantástica e algum tipo de proteção pode fazer bastante sentido aqui na sua visão da empresa. Então o link na descrição do vídeo, nos comentários fixados, eu vou te ensinar ali do zero como operar com opções até o mais avançado. Enfim, deixa nos comentários se você está comprando alguma dessas empresas. Em relação a Vale, você tem algum receio aqui de uma queda um pouco mais forte? Você está utilizando algum tipo aí de proteção com opções ou de alguma outra forma? Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!